Isso aqui é verde o ano inteiro O ano inteiro Aqui é uma riqueza Esse barreiro aqui é permanente Porque recebe água de nascente Aqui Capim lajeado Nós estamos no pé da serra Aqui subindo é capim Aqui é a floresta e mais uma vez A riqueza, esse barreiro aqui é permanente Pode olhar lá no fundo Outra serra Outro lado ali capim Aqui é a riqueza Isso aqui Como você está vendo ali É coco Colocam todos os anos da safra aqui É muito procurado aqui Que as famílias tem interesse Para vender para a cerâmica E fazer a ração pagada Ao pé de serra aqui Se você tiver interesse Além do capim Esse coco aqui Tem proteínas aqui Que dá Para os animais Bom, aqui já É a parte de capim Como vocês sabem Tem 200 tarefas de capim aqui Pé de 350 Olha o cedo Capim aqui no pé da reserva E logo aqui embaixo Mais outra nascente Essa aqui é essa propriedade Aqui no pé da serra Do crato Do crato aqui Depois do colégio agrícola Olha que riqueza aqui 3 quilômetros da escola agrícola 3 quilômetros da escola agrícola Aqui 3 quilômetros Aqui lá no fundo Lá é a Juazeiro do norte E agora aqui é capim Dentro da propriedade Capim Capim Ali já temos estrada pertinho 7 quilômetros do crato Lá em cima tem os vizinhos A propriedade Ela é só daqui Se você botar os animais Só naquela rama Naquela reserva ali Naquela mata ali É verde o ano inteiro Aqui é o pé de serra Do nosso cariri Olha que riqueza Aqui embaixo tem algumas frutas Olha E daqui para frente Aqui é só capim Olha Aqui na propriedade também Esse barrigo Que não seca de jeito nenhum Que pega a água da nascente ali Vem da serra A água vem da serra lá Aqui tem um curralzinho No pé de serra Aqui é uma riqueza E aqui vai descendo Como pega a nascente ali Vai descendo aqui Serra baixa aqui E aqui é tudo capim Olha Muita grama Você vê lá no fundo Uma propriedadezinha Muita grama Aqui é permanente É É um barreiro Que tira Um ano inteiro Porque Esse barreiro aqui Recebe água da nascente Aqui em cima Como você vê aqui Olha As pedras Olha Tudo aqui Isso aqui é uma maravilha Aqui é a caninana O pé da serra Aqui do Da serra do Juá A três quilômetros Do colégio agrícola Olha que riqueza aqui Olha E nascente aqui É aqui nesse pé de serra Só o que tem nascente Olha que riqueza aqui Olha que riqueza aqui